Oi, eu sou o Mel, e o vídeo de hoje é um vídeo muito polêmico, galera Já que esse carinha aqui conhecido como Muxique Faz alguns vídeos já que tá tentando contar mentiras sobre a minha pessoa Ixi E eu fui dar uma olhada no canal dele nesses dias e ele lançou esse vídeo Eu briguei com a turma Que eu vou assistir junto com vocês pra saber o que ele tá falando da gente dessa vez Mas antes, eu já vou começar dando o exposed no Muxique Tudo começou há 4 meses atrás, galera Quando ele postou esse vídeo aqui Sim, eu briguei com o Mel Aonde ele não brigou comigo, mas ele falou muitas mentiras de mim Se eu entrar aqui no vídeo, logo nos primeiros segundos, olha só o que ele fala Esse aqui é o canal oficial do Chico E hoje eu vim aqui porque o Mel simplesmente me trollou Exatamente, o Mel, Kaique Mel, fez um vídeo me trollando e me torturando por dias seguidos Vocês escutaram isso daqui, né? Trollando, torturando por dias seguidos e etc Por causa de um presente Mas é hoje que a máscara do Chico vai cair Vêi, eu nem sei se eu conto pra vocês as coisas que ele fez Mas, tudo bem Eu não vou sair como sujo da história não, até porque eu não fiz nada demais Eu vou explicar pra vocês Se vocês forem nos comentários desse vídeo Tem alguns comentários que eu tô recebendo no hate Por exemplo, aqui tá escrito assim Mel, eu não faria mal nem uma mosca E Chico no vídeo falando Ele está me devendo um presente faz 5 meses E me fez sofrer dias e dias Tá brincando comigo? Obrigadinho Começando aqui, galera O aniversário do Chico foi em dezembro do ano passado E o meu aniversário foi em janeiro desse ano O presente do Chico atrasou Não por culpa minha Mas sim porque a entregadora demorou meses e meses pra poder entregar Mas o Chico tá reclamando que eu demorei meses e meses pra entregar o presente dele Galera, o meu aniversário é em janeiro A gente já tá no mês 7 Até hoje ele não me deu nenhum presente Esse moleque é safado, mano Tem que tá errado nessa história Eu que demorei pra entregar o presente O Chico que não me deu nenhum presente Tá, respira, Mel, respira Você não tá errado Isso aqui é só o começo do que eu vou desmascarar o Chico pra vocês Esse aqui é um pouco dos comentários do pessoal falando mal de mim Eu não estou suportando mais Não conversa mais com o Léo Ah, eu já falei que é Mel É Mel, o Léo não existe Eu odeio Mel, que raiva Pelo menos teve um comentário me defendendo Coitado do Mel, o Chico humilhava toda hora que eu chorei muito Ou seja, esse vídeo aqui eu nem vou reagir a ele Porque é muita baixaria e muita humilhação que o Chico fez comigo Sem contar que se vocês repararem uma coisa O Chico fez vários vídeos em cima de mim O primeiro é sim, eu briguei com o Mel Aonde ele não brigou comigo e contou várias mentiras É isso que a turma falou de mim Aonde eu fiz uma playlist falando super bem dele Ele fez o banner como se eu estivesse chamando ele de burro Tão de sacanagem É, reagir aos meus haters Aonde o Chico tá brigando com criança Nunca vi uma pessoa burra desse jeito Finalmente, esse vídeo aqui Eu briguei com a turma Tô muito ansioso pra ver o que o Chico tá falando nesse vídeo Galera, se ele estiver falando mentira de mim de novo Vai brigar E olha que ele é meu vizinho, ele mora aqui perto Mas tudo bem, já desabafei Já contei algumas mentiras do Chico Agora tá na hora da gente ver esse vídeo aqui Então vamos ver a introdução e ver o que ele fala Eu tenho certeza que depois desse vídeo A turma vai brigar comigo Mas a... Oi Chico, eu já tô querendo brigar antes com você Se é um mentiroso Se bem que essa cara do Chico aqui ficou legal Eu vou printar e vou mandar pra ele Agora que eu já mandei pra ele Vamos continuar o vídeo Porque hoje eu vou falar verdades Eu tenho aqui... Eu duvido que ela fala a verdade, galera Eu duvido Depois do Zoom o Chico é o mais mentiroso da turma do Problems Mas tudo bem Pelo visto tem uma tire list aqui Onde tá escrito Elite da Turma É bom É marromeno Ruim demais KKKKK Pode ir embora Então vamos ver a tire list dele, né? E comigo a lista da... E aqui tem vários personagens aqui, galera Tem irmãozinho Stock Matrix Então, Pandan Vamos assistir esse vídeo Turma, um ranking onde eu irei pegar os meus companheiros E colocar de Elite da Turma É bom É mais ou menos Ruim demais E KKKKK Pode ir embora É engraçado como o Chico fala KKKKK Pode ir embora Mas enfim Eu só quero ver ele falando mal de mim Se ele falar mal de mim Eu vou brigar com o Chico Tá de fora demais Temos aqui vários personagens Inclusive meus próprios companheiros da turma Com fotos não muito boas Tá tudo bem cortado aqui Mas tudo bem E eu vou ser poêmico Porque eu não vou... Aham Vai Já tá sendo polêmico, Chico Upar críticas ao pessoal da turma Ao Zoom, ao Mel, ao Promes, ao Cadu E por aí vai Tá ok? E tem outros personagens aqui pra gente poder comentar também Mas antes que vocês me xinguem Saibam que eles também já falaram mal de mim Sabe? Opa! Quero ver Será que ele vai falar mentira agora? Viu? Temos aqui por exemplo A tia Elite do Mel Onde ele botou aqui A turma Ele até me botou no muito bom Só que Mel Eu estou sendo trampado pela sua webcam Eu nem apare... Ah não! Meu Deus do céu! O Chico já tá inventando uma mentira! Que raiva! Tá, já passou a raiva Eu sou o menino do bem Tendo Stick Apareço no seu vídeo, cara Isso é um absurdo Terá respostas na minha lista, hein? E calma Não foi só o Mel Que falou de mim na Tia Elite Outros youtubers como... Ele tá querendo dizer que eu falei mal dele Só porque a minha webcam Tampou o personagem dele na Tia Elite Stick! Você é um mentiroso Sandega Postou aqui a minha opinião Não, 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 não Todo mundo sabe Quem é meu fã Sabe que eu já assisti esse vídeo do Sandega E é só botar a lista bem basiquinha Falando quem ele acha que é o Bad Ou não E o único que ficou no topo dessa lista Foi o Zoom Astronauta Então, Chico Você está sendo desmascarado de uma vez por todas Nossa, dos youtubers Poêmica Veja isso aqui Os vídeos dele ser muito alto astral Eu gosto muito Peraí que isso aqui chega a ser engraçado Eu tô reagindo o vídeo do Chico E tá reagindo o vídeo do Sandega Que loucura Todos os vídeos do Mel Então eu acho que ele merece estar, hein Da hora demais Opa O Mel tá no da hora demais Tá Qual o problema? Qual o problema? Hã? Vamos ver Esse lugar Eu gosto muito dos vídeos dele Você gosta dos vídeos do... Valeu Isso aqui eu nem tinha visto Valeu, Sandega Mel, eu quero saber o que você acha dos meus vídeos Agora vamos julgar o Caducos Sim Caducos O Caducos Tá, ele tá julgando o Cadu agora Caso especial Porque ele é muito legal também Mas eu vou admitir um negócio Eu não assisti tudo dele Então eu acho... Tá, não assiste o Caducos Até aí tudo bem Então quer dizer que ele me assiste O importante é ser eu Eu vou botar ele em... Legalzinho Legalzinho, tá O Caducos tá classe legalzinho Misericórdia Que classe é essa? Tá, porque ele é ruim Eu gosto muito do Atoma do Problems Gosto muito de todo mundo E ele parece muito legal O problema é que eu não assisto tanto o conteúdo dele Eu não vejo... Perfeito Tá, então... Tranquilo, vamos seguir Então eu vou botar ele em legalzinho Só por causa disso Mas não fica bravo comigo, Caducos Eu já estou ficando bravo, hein Por que o Chico tá ficando bravo? Nem falou dele ainda Agora vamos pro Estique Tá, vamos falar do Chico Vamos ver quem vai falar do Chico Sim, o Estique E muita gente acha que a gente tem uma rivalidade Porque a gente é o amigo verde da tua Como... É um ponto... É um ponto verdade, né Eu acho que o Morajo O Sandega O Chico E o Dream Provavelmente eles devem ter alguma rivalidade Inclusive o Cadres Será? Como assim acham? Mas eu tenho uma rivalidade com você, Sandega Eu te desafio para uma luta de boxe Mano O Estique quer brigar com todo mundo Para de querer brigar com todo mundo, Estique Ele já quis brigar comigo Já quis brigar com o Cadu Agora eu tô com o Sandega Não vou ligar pra tu não, hein E eu tô aqui pra falar a verdade sobre isso Eu concordo É injusto O quê? Peraí, peraí Como assim? Eu não sabia que você ia concordar não Eu tava brincando, ok? Em duas vezes A gente tem que batalhar pra ver Quem ficou cocô verde Então eu vou botar Você tá me desafiando? Eu tava zoando sobre a luta Não, mentira que você não tava zoando não O Sandega não podia tá zoando O Chico jamais zoa Arregou Ele só conta mentira de boxe Mas agora eu tô realmente cogitando organizá-la Tá ok, Sandega? Você tá me ouvindo? Eu sei que você tá vendo esse vídeo Eu te desafio pra uma luta de boxe Tá ele legalzinho porque eu gosto muito Ah, colocou ele legalzinho A cara do Chico, galera Se liga Mano, a reação dele é a melhor Mas só pode ter um verde A gente vai ter que batalhar isso aí É, ele me botou do legalzinho, cara Legalzinho não Bom dia, hein, Chico Duvido você me desafiar pra uma batalha de rap Ou qualquer coisa Ah, então você quer rimar? Mal sabe você? Não, 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 não Que eu sei rimar Entendeu? Eu sou o rei da rima Meu Deus do céu O rei da moça também E eu não tenho nenhum medo de você, cara Eu não tenho nenhum medo de você Mas tudo bem Vamos deixar essa treta pra depois Vamos continuar vendo aqui O que a galera tem pra falar, né? Muito mal, isso aí Beleza, ele botou o... Opa! O João Cirolau também ficou legalzinho Ficou legalzinho Só não entendo que ele botou o mel e o pandan Na classe de cima, cara Tá vendo, tá vendo? É esse tipo de amigo que eu tenho Inimigo pra quem você tem, Chico? Ele tá com raiva só porque eu fiquei acima dele E Chico, você não é amigo Eu te odeio Ainda bem Cara, ele botou o pandan, mas também eu não Então voltamos aqui para a minha tier list Ah, voltando até a tier list, beleza Eu quero ver o que ele vai falar de mim, galera Sério, depois eu tenho list do Sandega Depois ele ter falado mal de mim Alguma coisa vai sair daqui Minha vez de começar a botar a lenha para queimar Tá, vamos ver Vamos começar aqui pelo perigo Perigo é bom Perigo é bom Tá Classe é bom Perigo é bom, beleza? Concordo Porque é o perigo, cara E, claro, é um personagem que eu faço, né? Acho que eu nunca vi do perigo aqui no meu canal, cara Pra fazer o perigo é só apertar o nariz aqui Badinha! Eu não vou dar desconto pra você, não! O Chico imitando um personagem muito bom Pelo menos isso eu gosto nele É mais ou menos Não tá, menino, ó Agora uma coisa que é engraçada É que o perigo e o Chico Eles são uma característica iguais Os dois mentem muito Quando eu falo muito É muito Você tá me ouvindo? Enfim, é muito legal A mãe do Problems, cara A mãe do Problems é um personagem peculiar Porque eu gosto muito da mãe do Problems É, ele vai falar algo que eu já falei também A mãe do Problems é um personagem que Tanto o Problems quanto o Chico já fizeram ele Mas hoje em dia é só o Chico Só que ela é muito difícil de fazer a voz Ó meu filho, tá doido Sério, é muito difícil, cara E a mãe... Tá doido? O Problems, ela é muito presente Não, e ele voltou pro vídeo do Sandega aqui Só pra poder falar a mão de alguém de novo Tem vários shorts aqui do canal Se a gente vier aqui nos shorts, cara Tem muitos shorts que envolvem a mãe Vamos pegar algum exemplo aqui Minha mãe falando de mim Tá aqui, ó Ah não, mas meu filho é su... Essa aqui é a mãe do Caduco Essa aqui é a mãe do Caduco É claro Pilo Ele deve estar estudando O menino é fogo, bicho O menino é fogo Difícil, cara Mas enfim, mas no próximo, então, é bom Porque é um personagem... Tá, é bom O que que é isso aqui? Ah, tá cortado Mas isso aqui é o vô do Problems Que é um personagem muito bom Eu gosto do vô do Problems, cara Que bom Se colocasse no barro menos Aí eu que ia achar ruim Começamos na primeira poema Zoom Astronauta Cara... Nossa... E eu quero ver o que ele vai falar do Zoom Porque o Zoom é chato Mas pinça no cara chato Tá, vamo ver o que ele vai falar do Zoom O Astronauta, ele é chato Não, mais sério, galera No Minecraft, nos vídeos dos Problems Ele pode até parecer ser legalzinho Mas ele é chato Nossa, o meu Deus do céu, pinça em ser um cara chato E o Zoom aí não é só chato Nos vídeos O Zoom é chato na vida Nossa, pior que ele acha o Zoom chato nos vídeos Nos vídeos até que eu acho o Zoom legalzinho Real, tô falando sério Vamo, por exemplo, vir aqui no TikTok Nossa, o meu Deus do céu Vocês vão ver uma coisa muito interessante Apesar do que o Astronauta... Bom, ser chato Eu tenho... Peraí, o que é isso aqui? Mano, eu... Que que é isso aqui, véi? É o Chico Junk Cook? Junk Cook? Tá, enfim... É, porque é uma música com ele Bom, enfim... Não, detalhe Ali o Chico tem uma música com Zoom Mas que eu me lembre bem O Zoom ficou enchendo o saco do Chico Pra gravar esse vídeo, sério Enfim Mas o Astronauta ia chato Então eu botei no marromeno Eu sei que ele ia chato Porque ele tem carinho por mim E me ama É, lembrando que esse aqui, galera É o Zoom sem capacete E esse aqui é o Zoom Astronauta de verdade Eu acho que o Chico não percebeu isso E me ama Mas, vamos com calma, né? Melricano é bom Opa! Opa! É uma imagem bom, cara Melricano Perulipassa, problemon! Problemon! Agora chegou a hora do Brocutu O Brocutu é elite da turma O Brocutu... Ele só tá colocando o Brocutu no elite da turma Porque é o personagem preferido dele, galera Mas eu colocaria em elite também, confesso Brocutu... Eu tenho ele aqui? Mas eu tenho o Brocutu! Enfim Inclusive, eu tenho o Mel Chicano, cara Tá aqui o Mel... O Chico tem o Mel Chicano? E galera... Eu tenho o Brocutu! Nem o Chico tem Mas eu tenho o Brocutu O Mel Chicano que eu acabei de falar dele, né? Então é bom... Eu vou saber aqui O Mel Chicano é muito bom Obrigado Eu botei no... É bom! É bom! Caiu tudo! Mas vamos agora já pra Hater Louca, cara A Hater Louca... Eu não gosto da Hater Louca Ela é ruim... Não, ela pode ir embora É... Ainda bem que ele colocou ela pode ir embora Pedro Pendências Nossa... Mas esse aqui é muito antigo Ele participou de uns 2, 3 vídeos Só e nunca mais apareceu Eu duvido... Eu duvido alguém lembrar Quem que é o Pedro Pendências, cara Esse personagem aqui apareceu em um vídeo Duvido alguém saber... Se alguém saber botar o link do vídeo que ele aparece aqui Eu vou dar like e responder Sabe o que ele colocou? Tá, vamos ver o comentário Eu achei o vídeo do Pedro Pendências O título dele é Ele foi embora para sempre aos 11h33 Vamos dar uma olhada, né? Toma! Perfeito Me passa o contato dele que eu vou lá agora É o lado do amigo Pedro Pendências Só seguir pra lá Perfeito Ele era dono da Pendências Armazém Por Pedro Pendências E era mais um dos 500 personagens Que o Chico fazia no canal naquela época Eu vim pra esse lugar aqui, ó O Pendências Armazém Por Pedro Pendências Essa aqui é a loja Bom dia Já tem as imagens esquisitas Tá, tem umas imagens estranhas aqui na loja Bom dia, chefinho! Chefinho? Quê? Ele tem a voz do perigo Eu mesmo, eu mesmo Eu sou o Pedro Pendências Dono da loja Tá, ele literalmente tem a voz do perigo Mas enfim Esse aqui é o Pedro Pendências Mas o Pedro Pendências é Marromenos, cara Ele só apareceu uma vez Mas eu achei engraçado Porque ele parece Cadu Tia Gravetta Parece o perigo mostrado com Cadu Já que é vermelho, né? Tia Gravetta foi o meu primeiro personagem, sabiam? Então aqui ela é o Gó Ela é Marromenos, eu acho Ela não é assim É Marromenos Ela não é o Elite Mas a Tia Gravetta foi o meu primeiro personagem Então eu tenho carinho por ela A Belinha Eu quero ver o que ela vai falar da minha Belinha Eu colocaria não é mais ou menos Até porque ela não tinha tanta personalidade assim E aparecia poucas vezes no canal Mas ela não é ruim, não Belinha Belinha é Marromeno, gente Perdão Mas a Belinha ela não aparece direito nos vídeos, né? Exatamente Bom, essa aqui é a Merlin Nossa, mas essa apareceu acho que uma vez no canal inteiro Essa daí era pra poder fazer parte da tropa do Própolis Só que não deu certo Enfim Ela, eu colocaria no Pode Irbora E a Merlin Aquela melzinha reversa lá do Própolis Eu vou botar aqui no Pode Irbora Opa, opa Isso aí Já o próximo é o Igor Ajudas Eu colocaria ele não é bão Igor Ajudas Nossa, Deus do céu, velho Nossa, tá cortado aqui, ó Mas o Igor Ajudas é... Será que se eu colocar Igor Ajudas aparece aqui o nome dele? Aparece! Aqui, ó Igor Ajudas Esse é o Igor Ajudas Igor Ajudas? É basicamente o urso de Five Nights at Freddy É o Freddy, na verdade, né? De terno aqui Que do nada apareceu no nosso vídeo Né? Ele é realmente um cara excelente Voltando no é bão É bão É bão Sapo é um personagem, cara Que eu criei no improviso E foi muito engraçado E é um personagem muito bom Eu vou botar aqui no é bão É bão É bão Fadu Pode Irbora Pode Irbora o Fadu Do um astronauta pode Irbora Do um cosmonauta, né? Que é o nome desse aqui Pode Irbora É, pode Irbora Fanlouca Mano, a Fanlouca Eu vou botar A Fanlouca é mais ou menos É bom E tem gente que quer me criticar aqui Mas a Fanlouca foi um dos melhores vilões do canal Não tem nem o que dizer Ela realmente causou muito Não, 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 não Um dos melhores vilões do canal Foi o Própolis Muita treta, cara E foi o nível 1 Problems Ex-Z Cara, o Problems Ex-Z É mais ou menos Ele marcou o final da saga das historinhas Perceberam nisso? Os últimos vídeos de história Os últimos vídeos de história Com exceção da série de espiões São vídeos que envolvem o Problems Ex-Z Como o mundo É o Problems Ex-Z E lembrando O Problems Ex-Z, galera Foi um dos personagens que foi criado por mim Assim como o Própolis também Que foi eu que criei Mas foi uma saga muito legal Porém, claro, né Tem até bastante gente aqui, ó Gostando da época, né Porém, né Deu o que tinha que dar O Problems Ex-Z É, as historinhas no canal Acabou Eu vou botar aqui no Marromeno 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 Não tem isso tudo, não, tá ok Mariano Nossa, Mariano Pindinces Meu Deus Esse aqui é um dos personagens Dodói da cabeça Que o Cadu fazia O Cadu só faz personagem Dodói da cabeça Desafios é bom E é bom Esse aqui é um vilão Sabiam quem foi o primeiro vilão Das historinhas do canal? Porque o Problems Ex-Z Todo mundo acha que o Problems Ex-Z Foi a primeira Mas se você vir aqui No A História do Problems Que foi o primeiro vídeo De historinha que a gente fez Que é a história completa do Problems Nossa, essa é antiga O vilão desse vídeo É o Mariano Desafios, cara Ele é o menino Que faz bullying antigamente Aqui, ó Cadê o menino que faz bullying? Tá aqui, ó Famoso, cara Uma celebridade Opa, vamos ver O Mariano tinha um canal Caraca, olha como é que a voz Não é diferente Essa é Aluno novo? É o Mariano Ele é super famoso, cara Nossa, minha voz Realmente era diferente Caraca, que diferente O Mariano tinha um canal No TikTok Ah, o Mariano era um tiktoker, velho Esse era o personagem dele Caraca, um milhão de seguidores E virou um novo popular Desbancando o Cadu Olha isso, velho Ele é muito doido, mano Enfim, Mariano, desafio da Toca O Waderman Foi um personagem Nossa, esse é mais ou menos Mas eu colocaria até no ruim demais Depender de vocês Ele apareceu muitas poucas vezes O próximo Irmãozinho é... Que? É bom Que? Eu só preciso entender O Irmãozinho é um personagem que eu fazia E o Irmãozinho, ele foi criado justamente pra ser um personagem chato Igual os um astronauta Só que ele era tão chato Mas tão chato Que ninguém gostava dele Até eu comecei a não gostar de fazer ele Então eu colocaria ele no ruim demais Mas eu quero saber por que o Stick colocou Não é bom Todo mundo fala mal do Irmãozinho Sim Irmãozinho Problers Cara, o Irmãozinho Ele foi tão criticado Que ele foi expulso do canal É, a gente teve que fazer um vídeo Só pra poder tirar o Irmãozinho do canal E depois a gente voltou com esse vídeo aqui Pra poder literalmente de vez expulsar ele Esse aqui foi um vídeo onde ele retornou, né? Porém, muita gente dá hate em cima do Irmãozinho, cara Ele foi tão criticado Que ele realmente foi expulso do canal Exatamente E a gente teve que tirar ele à força Pela pedida, galera Tá, o próximo aqui então é o Stock O Stock e o Mel Eu espero que ele coloque o Stock Não pode ir embora E o Mel no Elite da Turma Vamos ver Mais um bom irmãozinho Pelo tanto de caos que ele causou Estronco Tchau, vai embora Agora é a vez do Mel, hein? Eu tenho o Mel aqui na prativeira Será que ele ia falar mentindo de mim de novo? Melzinho bonitão Vamos ver aqui Que que o Mel Que que eu vou falar Mano, o Mel é a Elite da Turma Não tem jeito O Mel é uma base da Turma É o assunto também Ele faz um monte de vídeo Falando mal de mim Me critica Mente sobre mim Mas eu tô na Elite da Turma Estique Não sei se eu te amo Ou se eu te odeio Mas o importante É que você ainda mora no meu coração Por enquanto, hein? Também meio que é Mas eu tenho que botar ele no Marromêncio Porque ele é chato Mas vamos seguir, né? O Mel é a Elite da Turma Não tem jeito Fez a história O Amarelinho Todo Amarelinho E bonitinho É o Mel Nossa Cantou minha música toda errada Mas tudo bem E agora Que que é isso? Ah, é o Matrix Eu não sei o que é Ruiz demais Mas não sei Nossa Vou contar pro Loppers A Bruxa tá no fato embaçada Em 4K aqui A Bruxa, galera Foi outro personagem Que eu criei também Mas tanto eu quanto o Chico Já fizemos várias vozes pra ela A Bruxa é um personagem comum Ela é Marromênos também Marromênos? Olha, ué Eu sei que a gente tá tão mal feita Que o Próvis tá todo cortado Ah, isso é o Problems? É o Problems É o Elite da Turma É o Elite da Turma Perdão, não tem jeito E aí, aqui a gente vai ter uma chuva De personagens secundários Nossa Esses dois personagens que estão aparecendo ali São dois personagens que eu faço a voz Esse aqui é o Claudio Que ele... É o cara que cobra taxa De qualquer lugar De qualquer coisa Ele parou de aparecer no canal também Mas ele era bem legal de fazer Mas eu colocarei ele no mais ou menos Cara, começando por exemplo O Ironblog que é o Claudio Ele é o Claudio E é Marromênos Isso aí não pode ser do nível dos outros, né? O Villager Maromba aqui, ó Vou botar aí Marromênos também Ele também protagoniza O Villager Maromba foi o protótipo do perigo, cara Sim O perigo que tem essa voz mal-morada aqui de Vila E ele também, galera Foi o protótipo do Brukutu Se eu não me engano Ele surgiu antes do Brukutu no canal Começou com o Villager Maromba Ele foi o primeiro Nesse vídeo aqui, ó Eleições Problems Sete dias para virar presidente do Minecraft, cara Eu saí de casa E perguntei para o Max Como é que eu posso fazer para me candidatar? Oi, vizinho Para você Não põe de mim não Eu vou te pegar, moleque Eu vou te pegar, moleque Ok, esse aqui era o Villager Maromba, cara Então ele foi importante, né? Mas vou botar aqui no Marromênos Vou botar aqui perto Hélio Mosca Hélio Mosca Ele é um villager muito bom, cara Mas ele é mais... Nossa Hélio Mosca, galera É um personagem criado baseado no Elon Musk A gente tem o costume de fazer essas piadas dentro do canal Mas ele é mais ou menos Marromênos, perdão Não tem nem o que dizer O próprio... Perdão Própolis é a elite da turma Se o Chico colocar não é bom no Marromeno Não é briga, hein? Própolis é a elite, cara É elite O próprio é a elite da turma Porque o que ele causou? Eu tenho ele aqui E eu gosto muito do Própolis, galera Porque é uma história que eu criei do fundo do meu coração Então eu amo ele demais Todas as loucuras que ele já fez A invasão de canal Então eu gosto muito do Própolis Eu acho que é o melhor vilão que o YouTube já teve Ai, meu Deus Pra que fazer isso tudo? Do céu É, como eu tava dizendo, né? O Própolis, cara Ele causou um avouço gigantesco no YouTube inteiro, cara Ele mudou as coisas do YouTube Eu tô em elite O máximo, mano É bom Não, não Não sei Eu acho que o Márcio Ele tinha espaço no elite da turma Porque ele era um personagem Bem presente no canal Depois do longo dos tempos Que ele foi saindo um pouco Mas... É, é bom, vai E é bom, mas ele é bom Mas eu colocaria no elite Cara É, o meu nome é Márcio É um personagem da vinha Olha a turma Enfim, o Márcio tá muito bem colocado E o Márcio é mais um dos personagens Que tanto eu quanto o Chico Faz no canal, galera O que é o Márcio aqui também? Pandan Isso aqui é poe, é, viu? Quem é treta com você, Pandan? É treta com você O que ele vai falar do Pandan, hein? Cara, o Pandan, ele poderia ser elite da turma Mas ele não ficou tempo suficiente pra chegar nisso Então eu vou botar o Pandan Não é bom É bom Só que o Pandan, ele... Colocou o Pandan em cima do Zoom, galera Traiu a gente Então eu vou rebaixar ele aqui pro Marromenos Apesar que ele não pode ser Marromenos, cara Porque ele simplesmente foi embora depois Então eu vou botar ele aqui no ruim demais Que isso? Caraca, galera O Chico tá falando mal até do Pandan Demais Já pode ir embora logo, né? Então vai embora, Pandan Caraca Tô zoando, galera Tô falando sério Tô só zoando Pandan É bom Vou deixar aqui Pandan no pão Acima dos astronautas Zangão Vou botar no pode Pode ir embora Vai embora, Zangão Bora Melzinha elite da turma Melzinha é muito fofa, gente Melzinha elite da turma Melzinha elite da turma Não tem condições, cara Pai do Problems O engraçado é que o pai do Problems No canal Ele tem várias histórias Vários pais diferentes E tem um vídeo Prometendo revelar o pai do Problems Que não foi revelado até hoje Apareceu em pouquíssimos vídeos Ele é um pai não muito presente Vou colocar no mais ou menos Eu botaria aqui no Ruim demais, cara O pai do Problems É ruim demais É, eu colocaria no mais ou menos Educado também Vou botar no marromenos Eu colocaria É ruim demais Não aparece tanto assim Não sei Vou botar no ruim demais Isso Chico tá pensando comigo Não tem essa personalidade Tá bom Diferente do Cadu Cadu é elite da turma O Cadu é elite da turma Cara, é uma base Uma base importantíssima da turma Tem que manter Stick Stick é elite da turma Primeiro lugar Rapaz E agora é o Zé Galo Vamos ver o que ele vai falar do Zé Galo Porque o Mel Chicano Ele deixou no... É bom Se ele colocar o Zé Galo No elite da turma O Stick é um péssimo amigo Vai aí, Brody Tudo bem, Brody Eu adoro o Zé Galo, cara O Zé Galo é elite também Ele é elite, entendi O Zé Galo é elite Ele colocou o Mel Chicano no é bom E o Zé Galo no elite, né? Elite da turma Mas tem outros astronautas aqui? É Zé Galo, eu vou botar no é bom Só pro Zoom não chorar Pronto, esse negócio é... Tá Ele só colocou o Zoom aqui Porque ele esqueceu que esse aqui é o Zoom sem capacete Então eu tenho certeza que ele colocaria os dois no é mais ou menos Tem um no mais ou menos e um no bom A Violeta é bom também É bom A Violeta ela... Inclusive a Violeta podia aparecer mais no canal Tem muita gente que sente saudade Inclusive eu Ah, cara Apareceu pouco, né? Depois que acabou as historinhas Ela naturalmente sumiu Mas é normal, né? E vamos concluir agora com Iago e Próvis Reversa, né? O Próvis Reversa eu vou botar no... É bom E o Iago não é bom Só que não é bom aqui em cima Perfeito? E essa aqui ficou sendo a minha lista da turma Vocês concordam com alguma coisa? É, eu concordo com praticamente 90% dessa tier list O que eu não concordo é com as mentiras que você contou sobre mim no seu canal, Estique Dito isso, a gente vai conversar e vai resolver isso daí Tchau! E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal